No Vale do Aço, a passageira de uma motocicleta ficou gravemente ferida por causa de um acidente de trânsito. O caso foi registrado na avenida Acesita, em Timóteo. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo com outros detalhes dessa ocorrência. Sávio, boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Leste. Saulo, esse acidente foi registrado nesta segunda-feira no bairro Primavera, em Timóteo, no Vale do Aço. Segundo a polícia militar, a motocicleta em que esta mulher estava teria batido na lateral de um caminhão. O impacto da batida foi tão forte que, segundo a polícia, essa mulher foi arremessada da garupa da motocicleta para a pista contrária. Ela sofreu ferimentos graves, inclusive um corte na cabeça e acabou perdendo muito sangue. Além disso, segundo a polícia, ela ainda sofreu um edema, também lesões no pé e ainda escoriações por todo o corpo. Testemunhas que estavam no local ajudaram no socorro das vítimas. Inclusive, um policial militar chegou antes mesmo das viaturas de resgate. As duas vítimas foram socorridas por ambulâncias do SAMU e também do Corpo de Bombeiros para um hospital da cidade. Testemunhas contaram aos militares que essa motocicleta estaria seguindo pela Avenida Censita em alta velocidade e por isso teria se chocado na lateral do caminhão que tentava fazer uma conversão à esquerda. Já o piloto da motocicleta disse que o caminhoneiro não teria dado a sinalização correta ao fazer a conversão e por isso esse acidente acabou ocorrendo. A polícia disse ainda que tanto o motorista do caminhão quanto o piloto da motocicleta estavam devidamente habilitados e os dois veículos licenciados. O caso agora vai ser investigado. Eu volto com você, Saulo.